Portas quebradas, salas reviradas e a sensação de insegurança de integrantes de um projeto de capoeira realizado na zona leste de Poços de Caldas. O local foi invadido no último fim de semana. Uma situação desagradável, né? Porque a gente desenvolve esse projeto aqui para a comunidade. Foi uma luta conseguir colocar isso aqui de pé, né? Deu a sorte do prefeito dar um apoio para a gente aí reformar isso aqui. E agora, em fração de dois dias, vieram aqui, roubaram tudo, né? Quebraram tudo. E o prejuízo aqui para a gente foi enorme, entendeu? Fora, né? A gente fica muito triste porque é uma situação muito desagradável. É uma situação lamentável porque é uma coisa, um trabalho social em prol da comunidade. O prejuízo estimado nessa ação criminosa que estamos mostrando é de aproximadamente 10 mil reais. O projeto acontece neste espaço que antigamente era uma unidade de saúde da zona leste de Poços de Caldas e atende aproximadamente 80 crianças em aulas de capoeira, que estão suspensas por conta da pandemia. Aqui no bairro, nós conseguimos esse espaço aqui já há cerca de dois anos atrás. Nós estamos com esse projeto aqui. O projeto é novo ainda, mas aqui já passou, frequentam mais de 80 crianças, né? Tinha um trabalho muito forte com as mulheres aqui também, aqui, que hoje está no espaço do lado aqui. Mas aí, junto com a gente também, frequentam as 60 mulheres também, mãe de família. Então, é um projeto que engloba, assim, a comunidade toda. O ato criminoso entristeceu pessoas envolvidas no projeto, que é mantido com a ajuda da comunidade. Entristece profundamente, né? Porque, pelo fato que é um trabalho social, é para a comunidade, desde criança, adolescente até. Eu, que agora e o mestre, estamos trazendo mais uma área pelos idosos, né? No caso da capoterapia. E também é um espaço aqui que a comunidade vê com bons olhos. E chega esses vândalos, faz toda essa baderna aqui e realmente tira o chão, né? Triste para todos os alunos, principalmente as crianças, né? Que, nesse momento, foram as mais prejudicadas. E a gente, assim, espera que realmente se faça justiça e prenda quem fez esse vandalismo aqui. Os integrantes do projeto pedem por justiça. Nós esperamos por justiça, porque a pessoa que fez isso, ela vai voltar. E isso não pode acontecer, porque se a pessoa volta e leva tudo de novo, como que vai ficar? O projeto vai ter que parar? Vai ter que parar por falta de segurança pública? Complicado, né? Vamos ver que as autoridades tomam providência a respeito disso. E agora é lutar para reerguer, né? Reerguer e tentar, com a ajuda da comunidade, de instituições, para que a gente possa estar realmente levantando essa instituição, toda essa estrutura aqui. Reerguer e tentar, com a ajuda da comunidade, de instituições,